Elas são muito rápidas. E tem um tucano. Ai, Jesus, que coisa linda, meu Deus. Olha aqui, Ju. Ai, que lindo. Ai, meu Deus do céu. Que lindo, que lindo, que lindo. Olha lá, Ju. Ai, meu Deus, que lindo. Ai, meu Deus do céu. Ai, já está bem lá. Ai, que lindo. Olha, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu acho que eu vou chorar de emoção. Nossa, elas estão chegando de novo. Ai, que lindo. Gente, muito lindo. Ai, como que pode? Gente. Olha, há 10 anos que eu moro aqui e nunca vi uma coisa dessa. Gente, muito lindo. E tem um tucano, olha o barulho dele. Tem um tucano para cá. Está aqui no outro. Ah, deixa eu achar o tucano. Ai, meu braço está doendo. Tem um tucano. Não, acho que ele está. Não, acho que ele está. Não, acho que eu acho ele. Eu estou só escutando o barulho dele. Eu acho que ele está naquela árvore lá, olha. Ai, cadê ele? Não estou conseguindo achar. Ah, ele lá. É um casal. Olha lá, olha. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Ele está lá do outro lado, olha. Ele está lá naquela árvore. Eu vi só os bicão. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Ai. Minha câmera não vai mais. Aqui debaixo tem bastante paciência. Então, mas espera aí. Ele está... Deixa eu ver se eu consigo filmar o tucano. Ah, vem para o lado de cá, tucano. Ah, lá apareceu ele lá, olha. Está aparecendo só o bico. Amarelo lá, olha. Ai, está voando. Olha lá ele lá, olha os dois. Está dando para ver? Estou vendo o bico. Está vendo os dois? Espera aí, vamos ver se ele vai vir mais para cá. Ai, não sai dali. Está, ele está fazendo barulho. Vai, meu filho. Eu acho que ele está com medo dos passadores andorinhos, né? Ai, será? Ai, cadê? Espera aí, pera aí, pera aí, pera aí, que ele vai... Ai, meu Deus do céu, está me doendo o braço. Vai, meu Deus do céu, vai. Ai, meu braço. Desceu. Ai, desceu? Não, foi embora. Ah, deu certo. Foi embora para o lado de lá? Por que ele não foi embora para o lado de cá? Foi para lá. Vamos voltar para as andorinhas. As andorinhas voltaram. As andorinhas voltaram. As andorinhas voltaram. Olha para o chão também, viu? É, tem que olhar para o chão, senão elas voam e eu caio. É, eu sei. Vamos ver se elas voam. Ai, aquela hora que elas voam tudo perto de nós. Ai, fiquei até emocionada. Ai, vou ter que ir embora. Ai, meu braço. Ai, meu braço. Hã? A arara está lá do outro lado. Cadê as araras? Estou só escutando o grito, só. Enquanto faz assim por dentro. É, você ter que ir embora. Se perder complementaryины. É que você não sabe para que lado você vira o celular. Você não sabe para que lado você vira quando elas começam a voar. Olha lá, vem vindo mais arara. Meu braço já está doendo. Vamos ver se elas estão lá no ninho. Lá no ninho hoje não tem ninguém. Hoje elas não estão no ninho. Estão voando, batendo perna. Andorinhas, me desculpe, mas eu vou ter que ir embora. Eu tenho que continuar na obra de pregação. Então, Jeová pediu, Jesus pediu, a gente cumpre. Então, vocês são maravilhosas. Amei estar aqui com vocês, mas vou ter que ir à procura dos merecedores. Beijos para vocês. Apesar que vocês estão merecendo. Vocês estão merecendo minha atenção, hein? Beijo para vocês. Tchau, tchau, lindas. Ai, que lindas. Ai, dá até dó de ir embora. Ai, meu Deus. Muito lindo. Muito lindo. Vamos dar um tchau com essa imagem linda, maravilhosa da prainha, das andorinhas e desse rio maravilhoso que é a criação de Jeová. Tudo é perfeito, né? A gente agradece a Jeová a cada instante por estar aqui nesse momento tão maravilhoso e presenciar esse momento. Ai, eu fiquei até emocionada. Eu vou chorar. Ai, eu acho que eu vou chorar. Ah, dá só mais uma voadinha para dar um tchau para nós? Será? Ah, mas elas não estão querendo voar, não. Eu sei. Ai, ai, mas eu vou. Vamos considerar o tchau delas, que elas estão paradinhas para dar tchau para nós. Tchau, bye. Vai, vai. Sai uma, sai outra. Uma sai para dar lugar para a outra. É, porque nós merecemos uma tchau. Olha lá, olha lá, estão dando tchau, estão dando tchau. Então, eu falei que elas iam dar tchau? Está vendo? Falei? São educadas. São educadas. São educadas.